O que é o baú? E como ele não podia, não tinha dinheiro para tocar aquilo, ele se associou ao Nóbrega. E o Nóbrega era o dono de São Paulo. O Nóbrega deveria entrar com a publicidade com o nome dele. Só que quando o Nóbrega abriu a boca, o cara vendeu, 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 vendeu. Se tratava de pagar alguma coisa para receber no final do ano. E depois chegou no fim do ano, quer dizer para entregar, pá, daqui, dali, daqui, e os caras, ninguém queria saber de fulano, era o Nóbrega. Como o senhor Walter não tinha nenhuma credibilidade, até porque ninguém conhecia o Walter empresário. Todo mundo em cima do Nóbrega. O Walter se viu atrapalhado, os negócios não deram certo. Na parte de comércio, ele tinha boas ideias, mas ele era um péssimo executor. O Nóbrega, então, me chamou, pediu que eu fosse resolver o problema das pessoas que viessem pagar para o próximo ano. E que eu dissesse a essas pessoas que, infelizmente, não ia mais ter baú da felicidade, que elas não precisassem pagar. Ele tinha boas ideias, mas a execução das ideias, ele nunca foi o forte dele. Mas aí eu percebi que aquilo era um bom negócio. Ao contrário do Silvio, que sempre foi uma pessoa que sempre soube tocar isso aí. Que, bem administrado, poderia fazer sucesso. E eu, então, falei com o Nóbrega, se ele queria que eu continuasse lá, e que nós ficaríamos sócios 50%. Então, nós ficamos sócios até um determinado tempo. E, numa ocasião, eu disse a ele que eu ia trabalhar no baú da felicidade, que era uma empresa dele. Ele falou, não, não é mais minha. Eu negociei com o Silvio Santos, né? Quando o Nóbrega, então, resolveu se afastar... Ficou em boas mãos, né? Ele era pequenininho, era mais ou menos uma sala aí de 15 metros, mais ou menos. E ele vendia só brinquedos. O Nóbrega havia dito para mim que tinha gasto 500 mil, alguma coisa. Na ocasião, quando o Silvio começou a trabalhar, ele de brinquedo, ele transformou também num carnê do baú da felicidade. E aí eu, então, fiz questão de pagar ao Nóbrega 500 mil, alguma coisa, vezes 10. Ele recebeu 5 mil e alguma coisa e ficou muito contente porque ele não esperava receber nada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se isso estivesse com o Manuel, não tinha dado certo. São 42 anos, né, que nós estamos no mercado. O Silvio deu, porque ele é um bom executor. Então, ele recebeu os 5 mil e alguma coisa e não quis mais saber da atividade comercial. Ele preferiu ficar só na televisão e só no rádio. E o Silvio, até hoje, tem um carinho muito especial pelo baú da felicidade. Eu nunca achei que o Manuel ficou chateado de ter dado o baú para ele. Ele deu uma coisa para uma pessoa capaz. Mas foi uma semente, foi plantada e aí foi melhorada. Nem o Manuel foi bobo, nem deu a galinha dos ovos de ouro. Quem tornou a galinha de ovos de ouro foi o Silvio, a partir de uma ideia ótima. Então, o sucesso realmente é lógico, certo? Depende da criação e a forma de venda do Silvio. Que, muito abençoadamente, soube tocar e ganhou aquilo de mão beijada. Só que ele inverte, né? Ele disse que 5% é a criação, 95% é a execução. O Manuel foi o precursor de um monte de coisas. O seu Manuel era péssimo para negócios, era brilhante para ter ideias. E, aliás, as ideias dele sempre foram as melhores. Eu vou dar só um exemplo a você. Tem uma propaganda de uma determinada agência aí de seguros que mostra o sujeito pescando tranquilo. Até hoje isso existe. Isso foi feito por meu irmão, sei lá, há 60 anos atrás. As ideias que ele tinha eram fantásticas. Nem tudo foi um mar de rosas. Por várias vezes, sua vida pessoal era abalada por maus negócios. Agora, o Nóbrega sempre foi muito infeliz nos negócios. Sempre que ele gostava de se meter em negócios, ele parece que, por algum motivo, gostaria de ter outra atividade que não fosse a televisão. Mas sempre que ele se metia em negócios, como a atenção dele estava sempre voltada para o rádio e para a televisão, ele deixava de lado a atenção que deveria dar aos negócios. Por deixar de lado a atenção, ele não era bem sucedido. O meu pai se meteu numa coisa? As pessoas ou agiam mal com ele, ou os próprios negócios caminhavam mal, sem que ele soubesse. E quando os negócios estavam irremediavelmente perdidos, quando o prejuízo já era muito grande, é que a notícia chegava a ele. Ele aí, então, era obrigado a pagar o prejuízo, porque geralmente a pessoa que o envolvia no negócio ou já tinha perdido tudo ou não tinha nada para pagar. Então, ele sempre pagou do bolso dele. E quando eu procurei o Silvio, eu falei, Silvio, meu pai vai perder, vai falir, sei o quê. O Silvio, não, deixa que eu pago, mas com a condição do teu pai, vem trabalhar comigo. Eu me lembro das travas carneiras, que eu mandei um auditor, vai até lá e você veja o que pode ser feito. Aí o auditor veio com a solução e nós solucionamos. Todas as pessoas falam o que o meu pai fez para o Silvio, mas ninguém fala o que o Silvio fez para o meu pai. Eu fazia porque, quando eu vi que ele não tinha solução, eu procurava ajudar o amigo, o Manuel Almas, não era que ele gostasse, não. Ele nunca foi negociante. Agora, uma única vez em que eu percebi que ele ia perder tudo, porque ele falou, eu quero perder tudo. Eu falei, mas para perder tudo, para quê? Qual a razão? Eu quero perder, mas não é o motivo de perder tudo. Aí, então, eu procurei fazer com que ele não perdesse tudo. Em 1975, diante de um momento difícil com problemas de saúde, a força de uma amizade foi decisiva. Na segunda-feira, ele fez um exame pensando que fosse hepatite, quase morreu no exame, foi para um Einstein para ser operado numa ambulância e o meu tio, que é médico, e manda ele, diz assim, reza para ele não sair da mesa, que ele não merece sofrer. E ele viveu mais oito meses. Desde esse dia, até o dia 17 de março, dia que ele morreu, o Silvio Santos pagou tudo, tudo, enfermeira, a farmácia, médico, hospital, tudo, tudo. O Silvio falou para mim, Carlos, o que o dinheiro puder comprar, gaste com o Manuel. Em consequência de seu prestígio junto ao governo da época, fez-se um elo entre o Grupo Silvio Santos e o Ministério da Comunicação, resultando aí a concessão de um canal de televisão no Rio de Janeiro, a TVS. Na ocasião da TVS do Rio, quem levantou o problema foi uma pessoa que já apareceu, foi Moisés Weltman. Moisés Weltman trabalhava numa revista, e ele chegou perto de mim e disse, por que você não entra numa concessão para ganhar uma televisão no Rio? E eu falei, não tem interesse, eu estou alugando horários na televisão, e para mim é muito mais interessante vender os carnês do Baú da Felicidade através de aluguel de horário do que ter televisão. Ele participou com o Silvio também na concessão da televisão. Pela ligação que ele teve com o Silvio, isso é o melhor significado da amizade do Manuel com o Silvio, foi exatamente essa. Ele está muito mal, ele sabia que ia morrer. Esse deslocamento dele, N vezes a Brasília, para apresentar-se como responsável por isso que precisava ser feito. E ele, apesar disso tudo, foi com o Silvio a Brasília, foi lá e tal, e o Silvio reconhece isso também. O Nóbrega falou com alguns amigos dele, do Exército. E que a burocracia do governo tinha que ser vencida, e foi vencida pela presença dele. Agora, ele não me contava os pormenores, não. Ele fazia as reuniões dele, ele procurava os amigos dele, mas ele não me contava os pormenores, não. Obviamente, na fase final, aí passou o empresário competentíssimo, que é o Silvio, a ter valor fora do comum. E aí a coisa foi caminhando até que a televisão no Rio foi dada a mim. Mas a arrancada foi o Manuel, e ele esteve presente até o último momento, até a hora que foi dito para ele, o senhor vai ter o seu canal de televisão. Ali estava o Manuel. Tanto que no programa que o Carlos Alberto iniciou, a Praça é Nossa, no primeiro programa, o Silvio estava lá e mostrou a filmagem do Manuel com ele recebendo, com o Manuel fazendo até um discurso, uma coisa pequena lá, porque o Manuel tinha muito prestígio. Aí uma figura me disse assim, bom, se o Manuel vier, nós pôremos um tapete vermelho desde o gabinete do ministro até a calçada, para receber esse homem que nós todos admiramos e respeitamos. Como eu disse no início, o Nóbriga fazia muito as coisas, ele sozinho, e ele não avisava ninguém. Quer dizer, eu tenho a impressão que ele trabalhou muito para que essa televisão fosse entregue a mim no Rio de Janeiro, que era a primeira televisão. As pessoas confiavam no Manuel, não é? Confiavam e sabiam que o Manuel seria incapaz de utilizar a televisão para fins inadequados. Ele só me disse no final que nós íamos ganhar, e realmente nós ganhamos. E aí depois ele foi comigo ao Ministério, nós assinamos os papéis para poder receber a concessão. O Nóbriga sempre quis ficar afastado, ele queria apenas me ajudar. A cena que me parece quase igual a 20 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, sem saber o que fazer, e com uma mala de roupa, à procura de Manuel de Nóbriga, e eu tinha uma carta para entregar o Manuel de Nóbriga. Mas eu não sei por que razão eu não quis entregar a carta, não, porque coincidentemente se realizava na Rádio Nacional um teste para locutores. Depois eu entrei para a rádio sem conhecer o Nóbriga, porque eu conheci o irmão dele lá em Niterói. E o irmão dele me dizia que tinha um irmão em São Paulo que era mais conhecido do que moeda de 400 réis. E eu falei, puxa, mas para ser mais conhecido do que moeda de 400 réis, deve ser bem conhecido. Realmente o Nóbriga era, havia sido, alguns anos atrás, o deputado estatual mais votado em São Paulo, e era muito conhecido da cidade. Então o Nóbriga olhou para mim, quando o Vitor Costa, o saudoso Vitor Costa, pediu a ele que escolhesse um novo animador, um novo locutor, ele disse, não, eu acho que esse rapaz vai bem. Assim como o Nóbriga confiou em mim. E hoje eu fico muito contente em trazê-lo aqui como diretor superintendente do Canal 11. Eu espero mais tarde encontrar com o senhor ministro em qualquer lugar da cidade, sei lá, e dizer para ele, viu ministro, a coisa deu certo. De muito menos de 20 anos, nós conseguimos fazer aquilo que o senhor queria e aquilo que o governo esperava. É só. Muito obrigado. A seguir, pediremos a palavra do senhor Manuel de Nóbriga, Meus amigos, companheiros, este instante para nós eu não escondo. É muito mais do que um ato solene, é a concretização de um grande ideal. E V. Exª não tem por que estranhar que um homem beirando os 63 anos de idade fale em futuro. V. Exª hoje conhece bem cada um de nós, por isso sabe que somos filhos de imigrantes, estrangeiros que escolheram o Brasil para nele reconstruir uma nova vida. E porque sabíamos que os nossos pais confiavam em nossa pátria e que nos atiramos à luta, no desejo de tornar o Brasil muito maior, para que eles não se arrependessem de ter escolhido o Brasil como segunda pátria. Pois bem, Exª, lutamos e vencemos. Nunca nos afastamos da ética, nunca pisamos nos que caíam e nunca empurramos os que estavam à nossa frente. E assim vai ser também, Exª, a nossa luta dentro do Canal 11. Vamos somar, não diminuir. Vamos multiplicar, não dividir. Vamos construir, não destruir. O Ilustre General Ernesto Gás, o Presidente da República Federativa do Brasil, e V. Exª, Sr. Ministro, não se arrependerão da confiança em nós, depois do Pai. E podemos afirmar que toda a classe radialista e todos os artistas de televisão do Brasil estão vibrando no dia de hoje. E com justa razão. É a primeira vez na história brasileira que um canal de televisão é dado a um punhado de artistas brasileiros. Sim, Sr. Ministro, em cada um de nós, diretores do Canal 11 a um animador, um ator, um redator, um produtor, um artista de televisão. Vamos conduzir com muita dignidade, muito trabalho e muito respeito a tocha sagrada de nosso ideal. Iremos entregá-los nossos pósteros com mãos limpas para mãos limpas. Assim, Deus nos ajude. Obrigado. Somente sete anos depois, quando acabou a Tupi, etc e tal, é que nasceu realmente o SBT como sistema, que aí foi já o presidente Figueiredo. Figueiredo se compatibilizou com os outros empresários e resolveu dar para mim a concessão. Mas a primeiríssima foi o Manuel. Não tenha dúvida. E no próximo bloco, o lado humano do Manuel e as emoções dos amigos e da família.